Bom, gente, eu tô com raiva, porque esse indivíduo aqui parou de gravar, então eu tô tendo que fazer mais um vídeo, eu tô tendo que fazer mais um vídeo, porque ele, ele parou de gravar. Eu só dei um corte, corte nada, tu parou de gravar o inteligência? Gente, pelo amor de Deus, dá muito like nesse vídeo, manda pro seu amigo que tá aí embaixo, manda pro seu amigo. Galera, manda, manda esse vídeo, pega, traz sua avó, sua mãe, toda sua família pra ver esse vídeo com vocês. Eu quero uma meta de like de 10, vamos 10 likes, vamos ver. Se esse vídeo alcançar 10 likes, eu faço, eu continuo com o canal, se não, se o canal der ruim, der ruim, acabou. Vocês não vão mais ver meus vídeos, né, vocês nunca mais vão ver meu rosto no YouTube. Até que apareça em algum outro vídeo de alguém, de alguma pessoa. Ai, galera, 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 eu vi um iPhone ruim. Bom, gente, não solta, aperto que não. Bom, gente, tô aqui. Não tem o que fazer, eu não sei o que que se faz em vlog. Que vlog? É, eu não sei bem se é um vlog, porque, né, o indivíduo parou de gravar, eu tô tendo que fazer dois vlogs. Galera, eu vou, eu vou surfar. Na minha coragem. Na verdade, eu acho que vlog é mais pra ver vida dos outros, né, falar sobre a vida dos outros. O logre é desafio, galera. Olha, que coisa. Olha isso. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Opa. Câmera, me pega, me pega. E... E...